Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dai, eu amo muito sou. Agora eu cheguei aqui em Indertuba. Hoje tinha clínica, eu vou ajudar a última vez aqui em Indertuba, no Conitam Projeto. Então, eu vou lá no campo. Indertuba, muito quente. Eu tenho vergonha agora porque agora aqui é público, né? Bastante gente tá aqui esperando ônibus e eu tô sentado. Então, um pouquinho vergonha. Agora eu tô treinando com esse projeto de Mika, Mika Conitam Projeto. Crianças estão divertidas, muito, aproveitam muito. Bom. Ajuda, eu ajudei! Oi! 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 Bom. Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? E agora acabou todo treino de hoje. E acabou clínica aqui no Brasil. Muito obrigado, Mika, Taku, Jun e Tets também. Muito obrigado pela Ensina Béisbol e fez esse muito legal, último evento aqui no Brasil. Ensina Béisbol para Crianças. Muito obrigado. E esse evento é principalmente uma menina que tinha sonho. Ela queria encontrar jogadora profissional no Japão. E esse realizou. Então, isso tava muito legal. Eu tava lá quando uma menina conversou com Mika, né? jogadora profissional. E tava... Como fala? É... Animado? É... Esqueci. Como fala? Chocante, não. É... Emocionante? Tava assim. É... Muito legal. Tava muito legal. E eu gostei. Eu amei. É... Fiquei esse clínica. Pro Geis, Cooper e aqui no Indatuba. Muito obrigado. Obrigado. Agora sim. É de Sensei Taku. Muito obrigado até hoje. Muito obrigado. Eu gostei muito. Muito obrigado. Eu também gostei. Muito obrigado. 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 E também hoje tava junto com o Shogo. Obrigado, Shogo. Obrigado. Foi muito bom, né? Você chorou? Você chorou? Eu também. Tava com o Oclus. Tava com o Oclus. É... É...